Ouvir dizer que são milagres Noites com sol Mas hoje eu sei não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa Ao roxo e nó Peço amor que me conceda Noites com sol Onde só tem albreu Vem me trazer o sol Vem me trazer amor Pode abrir a janela Noites com sol e neblina Deixa rolar nas retinas Deixa entrar o sol Livre será se não te prendem Constelações Então verás Vem me livrar Vem me livrar do abandono Meu coração não tem dono Vim me aquecer nesse outono Deixa entrar o sol Pode abrir a janela Noites com sol são mais belas Certas canções são eternas Deixa entrar o sol Deixa entrar o sol Deixa entrar o sol Fala gente, tudo bem? Sou o Rodrigo Viana Muito obrigado por você estar aqui no meu canal É um prazer receber você aqui Obrigado por você estar prestigiando o nosso trabalho E vou te convidar daquele like, compartilhar E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, beleza? Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo Grande abraço, tchau tchau E não se esqueça de se inscrever no canal